991 11 14 43, é hora das mensagens, pegue o seu celular, adicione o WhatsApp da TV Leste 991 11 14 43, rapidinho, se eu mandar um abraço aqui, ó, tá me assistindo A Rita Lengruber de Melo, aí ela fala assim, não é Rita Lengruber de Melo, é Rita Lengruber Melo Obrigado Dona Rita, obrigado pela audiência, um abraço pra senhora, um abraço pro Gugu, seu esposo Um abraço pras suas filhas, pro seu neto, um abraço Dona Rita Lengruber de Melo Também a missionária Bia e também o esposo dela, o Josiel, alô Bia, alô Josiel, um abraço pra vocês carinhoso E também, antes da gente ler as mensagens, o pastor Heber me pediu aqui, ó, Tereza Rocha Feliciano Alô Dona Tereza Rocha Feliciano, a irmã do meu amigo Pedro Adão Feliciano, morador ali da Avenida do Canal No Vila Mariana, em Governador Valadares, Dona Tereza, segundo o pastor Heber, gosta muito de mim, eu sei Muito obrigado Tereza pela sua mensagem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, tá bom? Obrigado gente, pelo carinho, 9911-1443, mande a sua mensagem, faça como o seu Nelson e a Dona Maria Já falaram aqui comigo, o seu Nelson e a Dona Maria do bairro Vitória Vamos aqui pro telão, primeira mensagem Boa tarde, Saulo, aqui é a Cida de Ponto dos Volantes, estou aqui ligadinho no seu programa, gosto muito de você Obrigado Dona Cida, te acho muito simpático e gostaria que você mandasse um alô para as minhas filhas Claro Dona Cida, Paloma e Raíra, que estão ligadinhas no programa, um forte abraço pra você Alô Dona Cida de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha, um beijo pra senhora, um abraço E um abraço também para as suas filhas, a Paloma e a Raíra, todas de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha Estão ligadinhas assistindo o Balanço Geral, obrigado Próxima mensagem Boa tarde, Saulo, esse é o meu filho, João Marcelo Ele tem 10 anos e é fã do Balanço Geral Este é ele com seu amigão, o Spike Manda um abraço pra ele, obrigada Quem pediu é a mãe do Marcelo, a Dona Marcela Dona Marcela, obrigado pela mensagem, um abraço pro seu filho Ô Marcelo, um abraço, viu? Um beijo, que Deus te proteja, que Deus te abençoe Olha só o cachorrinho de estimação dele no colo aí O Spike, estão assistindo o Balanço Geral A Marcela e o Marcelo, que tem 10 anos e é fã do Balanço Geral Obrigado pela mensagem de vocês hoje aqui no programa Outra mensagem Boa tarde, meu amigo Saulo Olha quem tá aí, José Cláudio do Conjunto Si Você é o melhor para substituir o nosso amigo Nicol Mendes Tudo de bom pra você Obrigado, José Cláudio Obrigado, um abraço pra você Um abraço pra sua esposa, pros seus filhos, pras suas filhas Obrigado, viu? Muito tempo que eu não vejo você, hein? Deus te abençoe, querido Obrigado pela mensagem José Cláudio do Conjunto Si Em Governador Valadares Outra mensagem Boa tarde, Saulo Manda um abraço para minha esposa A Damaris Sou de Timóteo, no Vale do Aço Quem pediu é o Samuel Alô, Samuel Alô, dona Damaris Um abraço pra vocês Deus abençoe vocês De Timóteo, no Vale do Aço Próxima mensagem Boa tarde, Saulo Manda um oi A galera de São Geraldo do Baixio Especialmente para os meus pais O José e a Geralda O Balanço Geral é nota mil Quem escreveu é a Thelma Alves De São Geraldo do Baixio Um abraço pro senhor Seu José Um abraço pra senhora Dona Geralda E um abraço, Thelma Obrigado pela audiência De São Geraldo do Baixio Aqui no Vale do Rio Doce Próxima mensagem Olá, Saulo Boa tarde Me chamo Eva Eva Barbosa Sou natural de Almenara No Vale do Jequitionha Uma boa tarde pra vocês Boa tarde, dona Eva Barbosa De Almenara No Vale do Jequitionha A princesinha do Jequitionha Nessa cidade Obrigado pela mensagem, dona Eva Obrigado pelo carinho da audiência Outra mensagem Oi, Saulo Sou Altamiro de Teoflotone Assisto o Balanço Geral todos os dias Vocês são nota mil Manda um alô para minha esposa Ed Minha filha Graziele E o meu genro Alan Todo mundo aqui na foto Amiguinho Olha só O Altamiro O Altamiro A Ed Esposa dele A filha Graziele E o genro E o genro dele O Alan Um abraço para toda a equipe Do Balanço Geral Deus abençoe vocês Eu recebo o seu Altamiro Obrigado pela audiência Seu Altamiro aqui na foto A esposa Ed Filha Graziele O Alan O genro Assistindo o Balanço Geral De Teoflotone No Vale do Mucuri Obrigado família Obrigado Outra mensagem Boa tarde família Balanço Geral Saulo Você está mandando bem no jornal Quero ver amanhã Dia de dancinha Dancinha Ô Anderson Ô Anderson Ô Anderson Balança Balança aí Lamonier Balança Mais Lamonier Põe força Não joga no chão não Sou Anderson Fernandes Do bairro Iguaçu Em Ipatinga Em Ipatinga Em peso ligado No melhor jornal Tamo junto Obrigado Anderson Obrigado fera De Ipatinga No Vale do Aço O bairro Iguaçu Em Ipatinga Próxima mensagem Boa tarde Saulo Sou Joãozinho De Bom Jesus do Galho Vejo o seu programa Todos os dias Joãozinho O programa não é meu É do Felipe Ribeiro O jornal é dele Vejo o seu programa Todos os dias Você apresenta bem O Balanço Geral Estou aprendendo Nota 10 para você O QDS E Nota 10 para você E toda a equipe Manda abraço para nós Joãozinho Joãozinho De Bom Jesus do Galho Um abraço para você Um abraço Obrigado pela consideração Obrigado pelo carinho Da sua mensagem E todos aí De Bom Jesus do Galho Essa foi a última mensagem De Bom Jesus do Galha Termina E aí